Vou dizer as cores que eu vou usar aqui, não quero dizer que vocês tenham as mesmas cores, mas é só para vocês quiserem procurar cores parecidas e ir fazendo. Para esta unha aqui, primeira, usei abacate e sábado, portanto dois verdes diferentes. Se vocês quiserem procurar coisinhas aí parecidas que tenham à mão para fazerem connosco, estão à vontade. Vou começar por fazer esta unhita aqui, ok? Vou-vos mostrar o passo a passo. É super complicado, isto vai demorar assim tipo uns 30 segundos. Olha, ainda bem que isto aconteceu para vos mostrar o que é que eu faço. Vocês conseguem ver o que é que aconteceu aqui à minha pecinha? Não está a prender. Então eu agarro uma peça que caiba ali dentro, não sei se esta vai funcionar, vou testar. E vou puxar para cima este circulozinho e agora já fecha. Ok, já está a prender outra vez. Às vezes acontece a algumas meninas. Então aqui vamos. Vou aplicar o verde, claro. Sirente na ponte. Portanto, este tom que eu estou a aplicar é o abacate. Acho que esta cor é tão gira e ele não lembra o abacate. Na minha opinião, ele lembra tipo um... Sei lá, um verde bem neão. O pincel que eu estou a utilizar é o número 1, 0. É o número 0. Fico assim. E agora vou aplicar exatamente da mesma maneira o Maria Piroza. Sabe Maria Piroza? Ok. A Maria Gaspar tem o like no vídeo. Sim, aqui é a Maria Gaspar Pode daí Vou usar o pincel Lombré agora No final E vou Fazer Uma mistura Do produto Vamos aplicar o mate Vamos catalisar Vou-vos mostrar aqui o resultado desta Vou segurar a goma E vou usar o pincel 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 E vou usar o pincel